O IMPA acaba de receber três novos hóspedes. São filhotes de peixes bois resgatados do interior do Amazonas. Os três filhotes recém-nascidos vieram de cidades diferentes do interior. Urucará, Itacoatiara e Tefé. Um quarto peixe boi também foi resgatado em Itacoatiara e está a caminho do IMPA. Todos os anos o Instituto recebe em média 10 animais. Décadas atrás eles eram dizimados, mas hoje os filhotes são vítimas do excesso de zelo dos pescadores, que ao encontrar um desses animais presos a uma rede de pesca, preferem levá-los para casa em vez de soltá-los na natureza. Em abril, o IMPA fez a maior reintrodução de peixes bois de água doce da história. Dez animais foram soltos no rio Purus. Os pesquisadores pedem aos ribeirinhos que, ao verem um filhote sozinho, o deixem no rio, pois a mãe certamente está por perto. Os novos órfãos vão receber cuidados especiais e passar alguns anos nos tanques antes de voltar à natureza. Aqui eles vão ficar dois anos recebendo a mamada, a mamadeira, que é uma fórmula artificial. Depois dos dois anos nós desmamamos e vai para o tanque maior. Do tanque maior vai passar dois, três anos mais ou menos até ele entrar no programa de soltura. E Maués fechou a Semana do Meio Ambiente com a soltura de mais de 500 quelônios em uma comunidade na zona rural do município. Os 540 quelônios foram soltos na comunidade brasileira, nas margens do rio Urupadi, zona rural de Maués. O projeto Múquio começou em 2013, separando da área indígena e das comunidades ribeirinhas. E a gente entrou com sete comunidades fazendo parte. Em 2014 nós tivemos a primeira soltura do projeto Múquio, com 1.600 filhotes. O objetivo é trabalhar em parceria com a comunidade para potencializar as ações no futuro. Que a comunidade possa desenvolver a criação desses animais para alimentação, para comercialização, enfim, o que precisar ser feito. Porque a sustentabilidade é feita com apoio econômico, social e ambiental. Nós já estamos desenvolvendo pesquisa, tanto para a elaboração de ração com ingredientes regionais, como também um sistema de cultivo que for mais apropriado para a criação de quelônios e também uma forma que seja mais acessível para as comunidades tradicionais desenvolver esse tipo de criação. E no Manhã no Ar desta terça-feira tem dicas para quem se prepara para o Enem. Adriane Diniz traz os detalhes. Olá, boa noite Nayandra e você aí de casa que está acompanhando a Crítica na TV. No Manhã no Ar desta terça-feira tem o quadro Lição de Casa. E a gente vai mostrar como deve ser a preparação para a prova de idioma do Enem. Tem ainda informações do trânsito, as notícias da noite, madrugada e muito mais. Eu espero por todo mundo bem cedinho a partir das seis horas. Até lá. E nesse fim de semana teve a sexta edição da Copa Crítica de Dominó e a disputa foi acirrada. A dupla vencedora levou 20 mil reais em dinheiro. Olhares atentos e muita concentração. O árbitro inicia o jogo e a partir de agora o único som que invade a mesa de competição é a batida das pedras. Esta é a sexta edição da Copa Crítica de Dominó. Depois de cinco anos sem ser realizada, este ano a competição voltou mais forte ainda. Ficamos parados cinco anos com a demonstração clara e evidente do amor que as pessoas têm pelo dominó e depois vem a presença e a alegria da vitória. O campeonato começou no dia 10 deste mês, quando quase 400 duplas se enfrentaram logo na primeira etapa eliminatória. Nas quartas de final, quatro duplas foram reveladas para a semifinal. Estes oito integrantes ficaram confinados em um hotel e de lá seguiram diretamente para a semifinal nos estúdios da TV A Crítica. Pouco mais de 30 minutos de jogo e as duplas finalistas já garantiram vaga para a final. Os participantes que ficaram em quarto lugar receberam a premiação de mil reais. Já os integrantes que ficaram em terceiro levaram dois mil reais. O Wendel, que não imaginava chegar tão longe na competição, ficou bem satisfeito com o terceiro lugar. Nós nunca joguemos juntos. Joguemos juntos pela primeira vez aqui no campeonato e estou muito feliz. Já tinha pensado em participar de um campeonato de dominó? Não, não, não. E quem me inscreveu, por incrível, foi uma vizinha minha, dona Marita. Até agradeço ela, dona Marita. Muito obrigado por ter inscrevido. Terceiro lugar, bairro do Alvorada. A dupla formada por Francisco Amorim e Eduardo Filho bateu com 260 pontos a dupla que ficou em segundo lugar, que fez 160. Essa é a segunda vez que o jogador do clube municipal conquista a vitória na Copa Crítica de Dominó. Muito especial. Eu já esperava por isso, né? Eu sempre vinha batendo na trave, sempre batendo na trave, mas hoje chegou o certo dia para ser o bicampeão. Muito acerrado, a dupla muito forte, mas graças a Deus conseguimos chegar à final vencedor. A dupla vencedora levou para casa 10 mil reais cada um, mais um freezer cheio de cerveja. Os dois participantes que ficaram no segundo lugar conquistaram cada um 2.500 reais. Mas este competidor garante a vitória para o próximo ano. E eu não sei nem como agradecer estar aqui, presente aqui, como vice-campeão, né? Mas eu agradeço todos os participantes aqui da Rádio da Rede da Crítica, o pessoal do Dominó. E torcer para o ano que vem, novamente estar aqui de novo aqui. Ano que vem, vem aí a sua liderança. Se Deus quiser, né? Vamos lá. É isso aí. E o Acrítica na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta às 7h15 da noite, depois do Cidade Alerta, Manaus. Uma ótima noite para você. E o Acrítica na TV fica por aqui. E o Acrítica na TV fica por aqui.